É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, porque eu me exalto durante o vídeo. Aí eu começo a falar coisas que vão dar merda, entendeu? Então aí eu paro e gravo de novo. Terceira tentativa. Senhoras e senhores, vamos falar de violência nos estádios de futebol. Primeiro que é uma mentira, né? Porque você tem aí um índice de violência nos estádios baixíssimo. Você tem muito pouco jogo onde acontece algo dentro de um estádio de futebol. Mas muito pouco mesmo. Você tem um número pequeno, não chega a ser insignificante, do lado de fora do estádio, e um número muito pequeno, mas muito violento, afastado do estádio. Os problemas de violência no futebol são esses três. O caso raro de dentro do estádio, como agora, por exemplo, no jogo do Cruzeiro, como no Atlético Paranaense e Vasco, se não me engano, há alguns anos atrás, né? Não é comum, tá? Acontece. Do lado de fora, é um pouco mais comum. Também acontece. E longe dos estádios, acontece com mais frequência. Qual é a única coisa igual em todos esses casos? Quem comete a violência. E aí você liga a televisão, e essa é a coisa que fatalmente mais me irrita na vida. Mais do que trânsito, cara. E olha que trânsito é um negócio que me tira. É campanha pela paz. E eu fico doente, cara. Eu fico doente. Sabe que tipo, gente que entra no Big Brother na primeira semana, eu pergunto pra ele, ah, o que você não gosta? Ah, eu odeio falsidade. Por quê? Você conhece alguém que já fala, ah, eu adoro. Gente, eu não posso ser uma pessoa falsa que eu me aproximo. Não existe isso, né, gente? A pessoa odeia a violência, você odeia a falsidade, você odeia a mentira. Todo mundo odeia o que é ruim, pelo mesmo discurso. Isso não vai mudar. Então o seu discurso ou não discurso, muda bosta nenhuma, porque você só pode falar o óbvio. E aí vem o Sport TV, junta lá o Marcelo Barreto, aquele monte de torcedor no meio, faz aquela campanha copiando lá os gringos. E assim, ah, você vai... Quem nunca não sei o que, os torcedores vão lá. Qual é a mensagem final? Você, torcedor. Não briga. Ele é apenas seu rival. Ele não é seu inimigo. O Sport TV, você tá falando com quem? Desculpa avisar vocês, mas essas brigas têm hora marcada, gangues por trás, armas, facas, porrete e marginais armando essa guerra. E todo torcedor que frequenta estádio, que evidentemente não é o caso dos jornalistas, sabem aonde eles sentam, com quem eles chegam, de onde eles vêm, o que eles fazem, como é que eles agem. Todo mundo sabe. Se você chegar amanhã na torcida do Palmeiras, aleatório, quem são os 30 caras, 20 caras aqui que todo jogo... Ah, vem aqui, ó. Tão com aquela roupa, fazem isso, isso, isso. O nome do cara é tal. Ele já teve briga assim, assim, assim. Ele desfila. Não abre alas da minha escola. Mas a polícia não pega o cara. A gente sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Tem vídeo mostrando o cara fazendo merda. Mas a polícia, a justiça no Brasil, não pode pegar esse rapaz porque tadinho. Ele deve ser vítima da sociedade, sei lá eu. Por algum motivo, a justiça não faz nada. A gente, burramente, transforma isso em a torcida do... Então a gente pega aqueles 15 marginais da torcida organizada e chama de a torcida do Cruzeiro quebrou o estádio. Não, 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 não. Tinha 40 mil pessoas, cara. 30 pessoas, 40 pessoas quebraram o estádio. Quando você filma, você vê a camisa dessas 40 pessoas. Quase todos eles estão com a mesma roupa. Você sabe quem são? Você sabe o setor que isso começou? Você sabe quem é, cara? Tem um outro lá que... Tem. Tem um outro que realmente perde a cabeça. Mas sempre motivados e começando por esse grupo de marginais. Então, aí você pega e faz campanhas pela paz. Caralho, a campanha pela paz que você está fazendo é uma autopromoção para que você me ache fofo. É como se eu fizesse aqui no canal. Olha, eu vou fazer uma campanha pela paz dos estádios. O que você vai falar? O Pão Maneiro, o Ricardo está fazendo um bagulho maneiro, cara. O negócio pela paz dos estádios. Não tem efeito nenhum. O que eu estou fazendo é para enganar você. É para você achar que eu sou engajado. Porque o meu engajamento tem nada a ver com isso. Eu não tenho leitor aqui. Eu não tenho esses marginais de torcida organizada que se matam no metrô. Esses caras que marcam brigo, cara. Esses caras não me assistem. Esses caras não gostam de futebol, gente. Pelo amor de Deus, é óbvio. Alguém que gosta de futebol não fica do lado de fora do estádio no dia de um jogo importante para bater no outro. Essas pessoas não gostam de futebol. É evidente que uma pessoa que gosta de futebol não perde o grande clássico do campeonato porque às 11 da manhã se pegou na porrada com o metrô com alguém. Esse cara não vai perder o jogo. Eu já perdi minha cabeça três, quatro vezes em estádio de futebol. Fui para a briga, mas assim, briga de um contra um. Na hora que eu fui brigar, uma vez eu não consegui. Eu fui para a briga. Mas em uma das duas vezes eu falei, se eu brigar eu não vou ver o jogo. Caralho, a polícia vai me tirar daqui e eu não vou ver o jogo. Caralho, mas eu não posso sair daqui hoje. Porra, eu não posso perder esse jogo. E aí até para outra pessoa também. Aquela coisa de, não, não, não. Vamos brigar porque a gente vai ser expulso. A polícia está ali e olha. E você não briga. A gente não briga, cara. Quem briga no estádio é marginal. Então essas campanhas são mentirosas, hipócritas, para autopromoção. Isso é exatamente como uma coisa que eu gosto muito de falar no Brasil, que é a campanha de artista pela paz contra traficantes e a ação de polícia e o poder que as milícias têm, etc., na praia de Ipanema ou do Lebron. É de fuder aquele bando de artista ali pedindo paz, não querendo entender como é que os traficantes têm tanto poder sobre nós, como é que aquele pessoal tem tanto dinheiro para comprar arma e matar nossas menininhas e menininhos e aí a gente vai na passeata contra a violência pedindo paz, pedindo para que, por favor, essas pessoas não estejam em tantas condições para poder massacrar as nossas pessoas de bem. Ah, vai tomar no cu, né? E aí